Internet mais barata. Com o satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas, as empresas vão ter acesso a mais capacidade de internet e com isso praticar valores mais competitivos. Quem vai atender o mundo corporativo e as residências são os operadores que vão adquirir a nossa capacidade. Em todos os estudos que nós fizemos, o valor vai estar na ordem 10 vezes menos do que os valores praticadores no mercado. Qualquer que seja o fornecedor, dada a capacidade e a qualidade do serviço. As empresas interessadas têm até o dia 28 de agosto para participar do chamamento público, que vai selecionar quem pode usar o serviço. E para apresentar o satélite geoestacionário ao mercado, o governo tem feito encontros com possíveis investidores. Nesta quinta-feira, foi a vez de São Paulo. Lembrando que a capacidade do satélite foi dividida em três lotes. Além de atender as operadoras, ele também traz ao Brasil a oportunidade de modernizar serviços públicos e dar mais segurança para as comunicações estratégicas. Esse satélite tem um extraordinário papel no desenvolvimento do Brasil. Ao longo dos anos, até a finalização do projeto, serão aproximadamente, no total, incluindo todas as ações vinculadas, 2 bilhões e 800 milhões de reais. Um número bastante expressivo, mas muito pequeno diante dos benefícios que vai trazer para todo o país. Vai elevar desenvolvimento em todos os cantos do país, vai elevar a melhoria da qualidade dos serviços, seja na saúde, seja na educação. Vai melhorar as condições da nossa agricultura, levando a agricultura de precisão aos pontos mais distantes do país. Enfim, um benefício extraordinário.